Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é a Ferrari 512BB, com seu motor V1280 graus 5 litros, ano dela 1976, que gera 45.9 kgfm a 4.500 rpms e 359 cv a 7.000 rpms. Motor central e tração traseira, a pista de apreensão é Kyoto Driving Park, que junta os traçados Yamagiva e Niabo, vamos lá, depois explico porque V1280 graus ou Fret 12 se você preferir. O Ronco é maravilhoso, bem, aliás, o câmbio dela é manual de 5 marcas. O V1280 graus é da família Forgueri, desenvolvido pelo engenheiro Mauro Forgueri, o mesmo que fez as últimas Ferraris que competiram o Le Mans. Olha a rabiada, o motor V1280 graus, que ele é posicionado como Boxer, só que o isolamento dele é como V12, por causa do virabrequim, a posição do virabrequim, se não me engano. É diferente, mas ele é plantado, por isso BB Boxer, embora, não, olha a rabiada, olha a rabiada, embora não seja técnica, não seja um Boxer, ele está plantado, por isso Flex, né, está plantado, digamos assim. Com bloco, cabeçal de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçal detecionado por correia tentada. Arrabeada! Arrabeada! Esse é o modelo de 1976, é um clássico. Agora, nossa dúvida, será que ela bateu o Chabu Cobra? Lembrando que o Chabu Cobra foi muito bem, é um recordista dos clássicos. Entre, nossa dúvida, se bateu o Chabu Cobra ou não. Entre o Corvette e o Cobra, que é uma distância enorme. Olha a rabiada! Outra rabiada. É certo que fique. Desculpa aqui, porque a gente tem que tomar água para não descansar. É certo que ela fique na disposição. Vou deixar vocês ouvindo para vocês, ou, entre aspas, Boxer, entre aspas. Ou, V12, de 80 graus, se você preferir. Arrabeada que deu! O Ronco, olha! É! Muito diferente de um V12 Ferrari. Ou normal, V12 normal, digamos assim. E ou um V8 Ferrari, obviamente. Arrabeada! Arrabeada! Aliás, uma aerodinâmica muito boa, deve-se dizer. Lógico, para a época é excelente, óbvio. 1976, quase... Deve-se dizer que 42 anos de idade, né? Mais de 40 anos, né? Mas, para a época, para hoje não faria feio. Afinal, a aerodinâmica do Supercaro, sempre... Ó a rabiada! Sempre vai ser melhor do que carro atual. Depois eu explico o porquê estou falando de aerodinâmica. Na volta rápida, vocês não vão entender. Olha, os V12, de 70 graus, aí, honcando alto. Que bonito, hein? Arrabeada! Bom, galera! Agora, agora, vamos para a nossa volta rápida em visão externa! Bom, galera, agora, volta rápida a K-Ferrari 512BB. Colocando na pista seu V12, 180 graus, 5 litros, em posição central traseira, sua tração traseira, seu camão a 5 marchas, seus 45.9 de torque e seus 359 cavalos na pista. A nossa dúvida, será que bateu o Chave Cobra? Bom, é certo que ela ficará entre o Chave Cobra e o Corvette, que está bem longe, por, né? Por limitações técnicas. Você sabe qual é, 4 marchas, etc. Não, a Cobra não tem, mas você sabe que há limitações pesadas contra o Musco Caro norte-americano, né? Então, de qualquer forma, temos uma Ferrari na pista. É a primeira Ferrari a ter vídeo de volta rápida por aqui no GT Sport. Bom, vamos ver como se comportou a máquina italiana. Ah, depois eu... Bom, vocês sabem, saca na boa, valeu! Bom, vamos continuar aqui a nossa... a nossa volta rápida. O peso dela é 1.400 quilos. Arra, meada! Eu considerei bem pesada, mas é culpa do V12. Bota... bota a culpa no V12 aqui. Bom, já que eu falei em aerodinâmica antes, velocidade máxima atingida no retão de Le Mans, 282 por hora. É uma ótima marca, realmente. Aproveitando o retão dos boxes, né? De Interlacos. E agora eu começo a contar. Óbvio um pouco, o West Sena. Expensão independente do próximo do triângulo ar. Olha a rabiada! Olha a rabiada! Agora vamos para a reta oposta. Aproveitando a reta oposta. Zero a sim. 5.4 segundos. O que é uma... Mais do que ótima marca. Né? Óbvio um pouco ali. Tac, tac, tac. Ah, rabiada! Agora não vamos mergulhar. 60.5 horas. Lembrando que tem 5 marcas. Em 5.9 segundos. É uma ótima marca também. Aliás, marcas que deixaram... Atrás do Cobra e na frente do Corvette, por exemplo. O que explica o tempo dela? Ó, rabiada! É uma Ferrari na pista. Ó, rabiada! E V12 ainda, né? V12 é no desagrau, né? Então, só a rabiada Onde que é difícil a rabiada Outra rabiada A região Pinheiro, Feradura, Laranjinha Ela é bem complicadinha Pra qualquer carro Claro, o carro se dá bem aqui Só o Alpharonimito, 28GT se deram bem por aqui Ó, o Clementinho atacou o zebra feito louco É, não tinha jeito Se eu atacar o zebra, eu ia pra grama, né? Entre a zebra e a grama, é melhor a zebra, né? A rabiada Agora vamos pra subir do café Aqui o motor Tendo a favor E o V12 mostrou competência Mas A rabiada que deu Tempo de volta Dois minutos Cravados E 667 milésimos Ó o pipoco ali que deu Ficou Ficou na 14ª colocação geral Entre o Honda Civic Nono Type R E o Hyundai Genesis Atrás do Civic e na frente do Genesis E Nos clássicos Justamente ficou onde que se esperava Entre o Corvette E o Cobra Atrás do Cobra E na frente do Corvette Bem mais próximo do Corvette Do que do Corvette Saca! Na boa! Valeu! Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau! Tchau!